Muito bem, então agora vou passar em mais um local aqui de Boituva Qualquer dia desses, vou vir gravar essa região aqui Um bairro novo aqui de Boituva Para passar em mais um local, acho que vou precisar colocar o GPS Um bairro novo aqui de Boituva Outro radar aqui de 40 Seguir direto Um bairro novo aqui de Boituva Essa avenida aqui é um pouco longa Um bairro novo aqui de Boituva 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 Amém. 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 Virar aqui a direita. Amém. Amém. Enquanto isso já mostro o centro da cidade de Boituva. Amém. Fecha as quatro horas. Então já está quase fechando. Mas qualquer coisa eu passo amanhã por aqui também. Amém. Muito legal essa cidade aqui também A CIDADE NO BRASIL Bom, então como o cartório não Então como o cartório acabou de fechar Agora eu vou fazer o retorno lá para o trabalho Mas já adiantei uma parte por aqui também hoje Tchau Pegaram a rodovia Castelo Branco Quero ver se vem na parte de cedo, amanhã, antes do almoço Para poder enviar as documentações Aproveitar e gravar um pouco da rodovia Castelo Branco Ali em cima é o Centro Nacional de Paraquedismo Ventando bastante E aí Tchau É Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vou pegar agora a segunda saída. Tchau, tchau. Tchau, tchau.